Parece que na tarde deste sábado, muitas pessoas tiveram a mesma ideia, ir até a base aérea de Natal ver a exposição de aviões de guerra a Cruzex. Com filas de veículos a perder de vista, a ideia coletiva de passar uma tarde agradável com a família na base aérea se transformou em uma verdadeira via cruzes para os condutores. Para todo canto que se olhava, via-se um verdadeiro mar de veículos. Era possível ver pessoas descendo de carros e seguindo o resto do trajeto a pé por quase 2 km. O trânsito afetou também a BR-101 Sul e complicou até o funcionamento do aeroporto Augusto Severo, já que passageiros enfrentavam problemas para pegarem seus voos. Por conta do forte congestionamento, muitas pessoas chegaram à exposição de aeronaves após as 16 horas, horário limite para a entrada do público. Uma multidão que já estava alterada por causa de horas de espera no trânsito, realizaram um verdadeiro protesto na principal entrada da base aérea de Natal, a fim de acompanhar a exposição. O momento mais crítico foi quando algumas pessoas tentaram invadir a base aérea, entrando em confronto corporal com a polícia da aeronáutica. Eu sou advogado, eu posso ir até o comandante e ele tem por obrigação me receber. Não estou querendo ela conversar com ele. Será? Será não. É, pode sim. Independente se é uma lei militar ou não, está na lei. Você vai agredir o oficial de diárea na turma da equipe? Então pronto, vamos entrar. Não, não vou deixar os candidatos. Vamos entrar. Não, não agrede não. Porque há 15 minutos, 10 minutos já passaram para entrar. O oficial de diárea já foi reformulado. Não, o oficial de diárea está aqui. Eu quero falar com o comandante da base. Ou comandante da Cruz X. Não encubra o erro. Não, não. O senhor me desculpa, mas eu vou entrar. Eu vou entrar. Eu quero falar com o comando. 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 Vem! 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 Vem!